Parabéns, Adal! E vamos a outra categoria, resinas poliésteres. As empresas finalistas foram Bayer, Cytec e Raico. Convido agora Sérgio Raider, gerente de tintas em pó da VEG Tintas. Ele vai fazer esse grande anúncio pra gente. Vem pra cá, vem pro palco, Sérgio Raider! Olha o Sérgio chegando, Sérgio, envelope preparado, conferido. Agora é o seu anúncio. Raico! Olha quem levou, Raico! Cadê o pessoal da Raico? Olha só, vencendo a categoria, resinas poliésteres. E a gente vai registrar esse momento bonito de alegria. Vamos lá! A emoção de ganhar o prêmio de resinas poliésteres está focado em todo o mercado que utiliza resinas poliésteres, onde nós oferecemos inovações na área de tintas, principalmente focadas em tintas em pó, que são produtos de alta tecnologia e que nós desenvolvemos tecnologias constantes para que os nossos clientes também tenham produtos de alto valor agregado para oferecer para o mercado.